Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Três homens foram presos acusados de cometer homicídios na capital e a polícia também falou hoje sobre a prisão do mandante da execução do soldado, Paulo Portilho. Jorge dos Santos Anjos e Carlos Eduardo Brito estão envolvidos em um triplo homicídio no mês passado no São Lázaro, Zona Sul de Manaus. Um deles o executou, que desferiu os disparos no dia do crime, e o outro que era responsável por uma função de olheiro. Ele confirmava a presença das vítimas e logo em seguida os executores realizavam o crime. As vítimas eram da mesma família. O motivo dos assassinatos foi mais uma vez o tráfico de drogas. Já entraram desferindo diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. As vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas e a linha de investigação demonstrou que há, sem dúvida nenhuma, uma rixa derivada exatamente do tráfico de drogas. Já a prisão de Lucas dos Santos Brás foi por causa de dois assassinatos cometidos em janeiro e em março deste ano. Em uma postagem no Facebook, ele comentou sobre as mortes. Ele continua negando os fatos, ele fica usando como álibi que ele estaria numa casa de recuperação, no Tarumã. Mas nós já pegamos as datas das entradas e saídas dessa casa de recuperação e confirmamos que ele não estava lá internado. Que na verdade ele saiu, cometeu esses homicídios e retornou. A Polícia Civil também falou sobre o caso da execução do soldado da Polícia Militar, Paulo Portilho, na invasão Burites ao Verde, na zona norte de Manaus, em maio deste ano. Bem, na verdade ocorreu a prisão do principal foragido desse caso, que foi na verdade o traficante que dominava a invasão e que autorizou a execução do soldado Portilho. Na ocasião, o frente dele, como assim eles falam, o Filé, quando tinham dominado o policial militar, ele liga para o gigante, o Rodolfo, e fala, ó, nós pegamos o policial aqui, o que é que nós fazemos? E aí o gigante dá o ultimato, né? Não, pode executar. Ainda segundo a polícia, para concluir o caso, só falta a prisão de mais um envolvido, o índio. O índio, ele também está envolvido no caso do cantor Melvino, né? Ele não executou diretamente a ação lá do Melvino, mas ele acompanhou, ele era o segundo pistoleiro, no caso do cantor Melvino. Gigante está preso em Anápolis, interior de Goiás, e deve ser transferido para a capital na próxima semana. E a Manaus Ambiental encerrou hoje a segunda semana de integridade. O objetivo foi discutir melhorias no ambiente de trabalho. O evento mobilizou os mais de 800 funcionários da empresa. E discutir isso com os nossos funcionários, no dia a dia deles do trabalho e também no seu dia a dia com a sua família, em casa, né? Tentando entender um pouco que às vezes pequenas atitudes que a gente faz sem perceber não são atitudes éticas, né? E discutir um pouco esse cenário de corrupção que hoje está tão forte aí no país e está sendo tão divulgado. Reforçar o comportamento ético com transparência e integridade com a empresa e a comunidade foram os exercícios praticados a semana toda por meio de palestras. Questão de transparência, é questão de aproximação, é de conhecer o trabalho da concessionária, conhecer as demandas da comunidade. E agora vamos falar de transporte escolar. Trabalhar com crianças e adolescentes requer muitos cuidados e atenção. Vai além de apenas dirigir e deixar os alunos na escola. Por isso, toda empresa que faz o serviço deve ter, além do motorista, um monitor capacitado. O carinho chama a atenção. Ela ajuda com as mochilas, coloca o cinto de segurança e deixa os alunos na porta da escola. Eu acho muito importante. Um trabalho muito seguro, é muito de confiança mesmo para as crianças e para os pais das crianças. Melissa tem 19 anos e há pelo menos dois trabalha como monitora dessa van escolar. Todos os dias ela acorda por volta das 5 da manhã e as tarefas aqui vão além do que a gente imagina. A gente tem todo o cuidado da criança, de ela ficar sentada no cinto, não trazer objeto perfurante, ela ficar sentada, não ter atrito com nenhum coleguinha do lado, porque geralmente acontece essa situação. Fica um bagunceirinho um pouquinho do lado do outro, porque a criança é normal. O trabalho pode até parecer simples, mas é de extrema importância, principalmente no auxílio ao motorista. Primeiro que o motorista vai transportar as crianças com mais leveza, com mais seriedade, com atenção direcionada para o volante, para os obstáculos que ali aparecem. Para os pais, ter um monitor dentro da van é sinal de mais segurança. Pelo menos ela chega aqui e deixa ele aqui na minha porta, quando eu não posso ela deixa ele ali em cima, eu acho ótimo. Ótimo, porque ela cuida muito bem da minha neta e eu fico satisfeito com o que ela faz por ela. Aqui em Manaus, mais de 500 veículos trabalham com o transporte escolar. Por lei, todos são obrigados a ter um monitor, mas não é tão simples. É preciso um certificado do DETRAN para exercer a função de forma legal. E quem quiser o certificado vai ter que se apressar. O DETRAN oferece o curso de capacitação de monitor de transporte escolar apenas algumas vezes durante o ano. Em 2017, o segundo curso vai ser realizado nos dias 11 e 18 de novembro. Eles aprendem noções básicas de trânsito, eles precisam saber já que eles vão estar trabalhando numa área específica que é a condução escolar. Depois eles têm noções básicas, básicas de primeiros socorros. O curso tem 20 horas de duração, divididas em dois sábados. As inscrições podem ser feitas no DETRAN e custam apenas duas latas de leite em pó. A demanda é muito grande. Sempre nós temos uma, aproximadamente, por exemplo, essa turma que nós estamos iniciando, ela está com aproximadamente, já temos 100 pessoas inscritas. E as vagas, elas variam de 100 a 120. E olha, não adianta insistir em trabalhar ilegalmente. As fiscalizações da SMTU são constantes e a empresa pode até ser multada. Nós estamos fazendo a apreensão desses veículos, estamos conduzindo até a SMTU para que o condutor seja devidamente cadastrado. Agora a gente fala de esporte e mostra mais um talento do jiu-jitsu amazonense. O menino de apenas 8 anos é uma das maiores promessas da modalidade. Você vai conhecer a história do pequeno, grande lutador. Já trouxe para casa 23 medalhas. O menino tímido tem apenas 8 anos de idade. É pequenininho, magrinho, 1 metro e 23 de altura, pesando 23 quilos. Mas no tatame dá show. Oscar Pesneto é um colecionador de medalhas e mostra cada uma delas com orgulho e carinho, porque foram muito disputadas. Dos 23 campeonatos que participou em pouco mais de 2 anos no jiu-jitsu, o atleta trouxe 23 medalhas. 21 ouros, 1 prata e 1 bronze. É o atual campeão sul-americano na categoria pluma, além de bicampeão brasileiro e 3 vezes campeão amazonense. Ganhou tantos campeonatos que nem consegue lembrar de todos eles. E sabe o que ele mais gosta de fazer, além de disputar medalhas? Treinar. O treino começa 6, 5 horas, já está aqui me esperando para começar o treino. Sobe as cordas dele todo dia, sem eu pedir, não preciso pedir nada. Faz o treinamento direitinho. Na hora das lutas, ele quer fazer todas as lutas mesmo. Tem dias que eu pego e falo, bisneto, vai tomar água. Ele não quer tomar água, ele quer fazer as lutas todas. É um garoto que gosta. Então, ele tem tudo para ter sucesso no mundo do jiu-jitsu. O incentivo veio do pai, que também é lutador. O meu pai começou a treinar, aí ele perguntou se eu queria treinar. Ele falou, eu falei sim. Ele me botou no jiu-jitsu. E não quer parar nunca mais? Não. E é o pai, Oscar Neto, que acompanha esse pequeno, grande lutador nos treinos e nas competições nacionais e internacionais. Quando o bisneto entra na disputa, ele diz que praticamente enlouquece do lado de fora do tatame. Uma adrenalina que só a gente sabe mesmo, o nervosismo que dá. Mas depois que passa a primeira luta, a gente vê que ele está fazendo direitinho, a gente já dá mais uma aliviada. Mas é tensão. Aqui no tatame, os treinos são cinco vezes na semana, com duração de duas horas cada um. E todo o esforço desse garoto prodígio é para alcançar um grande sonho. Lutar o PAM nos Estados Unidos em fevereiro de 2018. Eu estou treinando muito e quero viajar para os Estados Unidos. E quando chegar lá, vai fazer o quê? Eu vou lutar. Vai ganhar? Uhum. Vai trazer um ouro para o Amazonas? Vou. E que venha o PAM nos Estados Unidos e muitos outros desafios. Se depender da torcida amazonense, Oscar Bisneto ainda vai trazer muito ouro para o Estado. E hoje foi lançada a campanha Papai Noel dos Correios, que ajuda crianças carentes aqui da capital. As cartinhas estão disponíveis para adoção até o dia 15 de dezembro. Cartas que realizam sonhos, espalham alegria e mudam vidas. É o tema da campanha deste ano, que pretende presentear 6 mil crianças aqui da capital. É três vezes o número maior do que foi ano passado. Então nós estamos aí confiantes, estamos aqui convidando, fazendo um apelo para toda a sociedade que possa vir conosco nessa campanha, porque o sucesso da campanha são os padrinhos. São vocês que vêm aqui em qualquer uma de nossas agências de Manaus fazer a adoção dessas cartas. É que no ano passado, apenas 1.200 cartas foram adotadas. Outras 6 mil ficaram à espera de um presente. Mas para quem puder ajudar, é bem simples. É só procurar uma das 18 agências dos Correios, ou ir à sede na Avenida de Jamabatista e adotar uma carta. Ah, e quem vai ganhar são crianças carentes de até 10 anos e pessoas com deficiência. E para elas, um carinho, uma roupa, fazem muita diferença. A grande maioria das crianças, eles são de uma situação de carência, né? E muitos deles, carência financeira, carência de família. E quando eles assistem uma programação, dizendo que vai ter uma campanha e que vai beneficiá-lo, poxa, é só sonhar, né? E isso aí estimula eles a acreditar que o bem acontece. As cartas podem ser entregues com pedidos das crianças até o dia 15 do próximo mês. Os papais noéis que adotarem podem entregar os brinquedos até o dia 20. Depois disso, a responsabilidade é do bom velhinho de entregar o presente para a meninada. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.